É claro que você percebeu essa situação, você não é bobo, você percebe, você sabe o quanto essas pessoas têm sido falsas e o quanto elas têm agido de falsidade contigo. Você percebeu sim o quanto você não é bem-vindo no meio dessas pessoas que olham para você com um olhar de desprezo, de discriminação e com um olhar de quem você não significa nada para eles. Então, você não vai se lamentar, você não vai se humilhar, porque você já tem se humilhado muito, sabia? Aquilo que não é para fazer parte da tua vida, você também não vai chorar por isso. Você já está determinada, você já está determinado e você sabe muito bem aonde você quer chegar e de que forma você vai chegar. Você não vai chegar aonde você sonha pisando nas pessoas, não. Você não vai chegar aonde você sonha humilhando quem está lá embaixo, não. você vai chegar da forma que você é simples, humilde, pessoa honesta, de caráter. Se for para alguém cair para você chegar lá, você não quer, porque você quer ver todo mundo bem. Você é tão generosa, com o coração tão puro, a ponto de você, apesar de você ser rejeitada, você ainda estende as mãos para ajudar esse tipo de pessoa. Então até hoje você só não se afastou porque você ainda acreditava que eles fossem arrepender depois de te conhecer tão bem o quanto conhece e sabe o quanto você é uma pessoa generosa. Só que não, eles não mudaram de atitude. Eles demonstraram ser a mesma pessoa e que cobra não muda de personalidade. E você sabe disso. Então agora, o melhor que você tem que fazer é se retirar, afastar desse tipo de pessoa. Porque você precisa romper, você precisa avançar e até mesmo prosperar. E você não precisa estar levando ninguém nas suas costas. Esse fardo é pesado demais para você. E cada um tem que carregar o seu. Você já tem o seu, o seu fardo pesado. Você não precisa carregar ninguém nas suas costas. Então o que essas pessoas fizeram, elas vão colher. Elas vão ter a sua recompensa. Cada um vai pagar pelo aquilo que plantou. Vai colher aquilo que plantou. E você vai ter uma vida bem sucedida. Porque você tem plantado coisas boas. Você tem depositado a sua confiança no Senhor. E o Senhor me trouxe aqui diante desse vídeo para falar para ti. Te prepara, viu? Te prepara, porque aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida, vai mudar toda a sua estrutura financeira. A ponto de suprir todas as suas necessidades. E quem te desprezou, vai te procurar. Porque vai precisar da sua mão amiga. E você, e você com essa generosidade que tu tens, eu não duvido nada que você vai ajudar. Deus abençoe.